Algo que impeça alguém a ver Tudo embaçado em lágrimas de não poder Ser o que é a pessoa, esconder Felicidade e querer no poder Mentiras, verdades, vitórias, derrotas Sua volta, pessoas, tristezas, angústias Enxergar algo que não tem A ver com a vida real Orgulho de não ser igual O que muda é a forma de pensar Vou agir, entender Que não basta querer Sei que crer outra vez Como esquecer um passado ausente Todos te olham como se fosse diferente O meu passado não é transparente Não olho pra trás pra viver o presente Mentiras, verdades, vitórias, derrotas Mentiras, verdades, vitórias, derrotas Sua volta, pessoas, tristezas, angústias Enxergar algo que não tem A ver com a vida real Orgulho de não ser igual O que muda é a forma de pensar Vou agir, entender Que não basta querer Eu tenho que crer Outra vez Eu tenho que crer Outra vez Enxergar algo que não tem A ver com a vida real A ver com a vida real Orgulho de não ser igual O que muda é a forma de pensar Vou agir, entender Que não basta querer, tem que crer Outra vez, amor Outra vez, amor